A distância dá pra ouvir, eu sou o sábio, lembro você, chego a pensar, se a desventura Acontecer as estruturas, se o nosso amor morrer, sem o carinho que me satisfaz Em desalimou, se tornou minha paz, dói em mim, entregar, sucumbir, nem sonhar Tanto esforço, um amor tão louco, num só destroço, não pode se acabar Viva a pujança, da nossa paixão, que agiganta a nossa união Oba, 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 salve, salve, Mavá Boa tarde a todos, hoje aqui no Mavá Mês de fevereiro, Acerola que zomba, agradecendo ao Henrique Revista Cavaco de Prata, é claro Hoje ele não tá de apresentador, ele tá como diretor Você deu esse espacinho aqui pra gente E a gente vai fazer aquela resenha, né? Muito obrigado, Henrique, pelo espaço E vamos começando, na verdade, na entrevista é uma resenha aqui Com um cara que dispensa a apresentação Que é um convidado ilustre aqui da casa Através do Rico, revista Cavaco de Prata, junto com a parceria do Mavá Mas e o Xerife? Então eu vou fazer a primeira pergunta pro Mavá O Mavá é assim, por que Mavá e o Xerife? E por quê? Porque a gente sabe que o Mavá e o Xerife Vem do Rio de Janeiro, lá de Salgueiro Porque a gente quer saber por que o Mavá e o Xerife É engraçado esse Mavá e o Xerife Que na realidade mesmo Apelidaram o meu avô, Manuel Satiro Que tinha uma tendinha lá na hora do Morro do Salgueiro E ele veio da cidade de Campo dos Guataquais E ele lá dizia que ele era o Xerife Lá da vidinha dele, onde ele morava Então com aquele negócio de Xerife pra lá e Xerife pra cá E ele era muito respeitado Ao Migneto, aí começou Xerifim pra lá, Xerifim pra cá Que era eu que sou neto dele E eu fui crescendo e o Xerife ficou Meu avô foi embora e eu fiquei com o nome de Xerife E aí tá aí a resposta Maravilha, maravilha, Amazinho Eu quero saber assim E nesse tempo de Rio de Janeiro De andanças, idas e vindas Quais foram as parcerias que você teve Na verdade com quem você costumava fazer música Com quem você andava E os lugares que você costumava ir Olha, é engraçado eu falar isso Muita gente não vai acreditar Mas na realidade eu sou compositor paulista No Rio de Janeiro o som era outro Conforme eu já te falei O nome Xerife já diz Era o som do tá, 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 tá Então agora aqui em São Paulo O São Paulo me deu abrigo Me deu oportunidade de seguir a carreira artista Foi com o Grande Borba Quem não conheceu o Grande Borba Grande sambista, grande compositor E eu trabalhando com o Zé Kett Uma vez fui para Santo E eu era percussionista Tocava surdo com o Zé Kett Aí encontrei o Borba E o Raimundinho Lá em Santo Raimundinho de uma escola de samba E sendo muito amigo Raimundinho tocava um cavaco Da pesada Aí me convidou para fazer um samba Na escola dele Como eu não fazia samba nenhum Só fazia percussão E fiquei com vergonha de dizer Que não era compositor Eu falei, não, deixa que eu faço teu samba Aí cheguei na rua Aurora Que tinha uma kitnet lá em cima Onde morava o Michi Os grandes compositores Levei a... Levei a letra do samba lá do Raimundinho Cheguei lá Os caras já me expulsaram Dá 10 meias Não pode tomar uma cachaça lá fora Que ele não está perturbando Que ele não faz samba nenhum E eu fiquei Fiquei fulo da vida Aí disse lá para o bar perturbado Pai, falei, porra, ô Borba Aqueles malandos lá do Rio São tudo judas Me abandonaram Só porque Beto Carvalho Está lá em cima Martinho da Vila Está lá em cima Não deixaram eu ficar lá E eu estou afim de fazer um samba Eu estava com a sinop na mão, né Chegava até a suar na minha mão Aí o Bob falou Não esquece a cabeça não, rapaz A gente faz esse samba junto Eu falei, mas como fazer junto Se eu nunca fiz samba? Aí fui na casa do Luiz Carlos Chuchu Luiz Carlos Chuchu Grande compositor do Camisa Verde Compositor de Coisinha do Pai Outro monstro sagrado, né Falou, e nem quero saber dessa baboseira aí Faz o samba vocês aí E acabou eu e o Bob fazendo samba Fomos campeões em samba Com nota 10 para tudo quanto era lado Ganhamos troféu e tudo A partir daí eu comecei a fazer música Com o Luiz Carlos Fizemos o Acordo de Deus com o Branca de Neve Gravado por Jair Rodrigues Aí todo mundo abriu as pernas Para me fazer samba Inclusive é o Miguel Neto Que não me dava oportunidade Era meu compadre Mas não era vamos fazer samba nenhum E a primeira que nós fizemos juntos É a ir para a cama com o Zeca Fagodim Que é a cor de Deus Que eu tenho orgulho de ter feito com o meu compadre Agora é o seguinte Eu quero saber Não sei se você vai ter em mente Quantas composições você tem E quantas parcerias você teve De samba de terreiro Que a gente fala samba de terreiro E samba de quadra Olha na realidade Eu não tenho muitos parceiros não Eu tenho alguns parceiros Meu maior parceiro fiel É o Luiz Carlos Chuchu Que é o compositor de De pedir ao céu E outras Com o Miguel Neto Tem coisinha do pai Pela dona do primeiro andar Lá do direito da rua direita Comecei com o Luiz Carlos Comecei com o Bob Silvio Modesto Grande compositor também Até chegar ao Almig Neto Então isso tudo aconteceu em São Paulo No Rio eu não lembro Que fiz nada com ninguém não Falando assim Sobre o que acontece no mundo do samba O que vem acontecendo Eu gostaria de saber O que você acha do samba hoje em dia atual Para o samba Vou falar um samba de antigamente Não vou falar um samba de raiz Porque o samba é um só Na minha opinião Eu tenho uma roupagem E assim Falando do samba de agora E do sambista que estão vindo aí Falar sobre Isso que está acontecendo aí Do sambista que vem vindo Outros estão parando Estão desanimando Eu gostaria de saber O que você está achando O que você acha do samba atualmente Hoje em dia Na minha análise Os tempos mudam as coisas Quando eu tinha 20 anos Era uma coisa Agora que eu estou em beira De fazer 70 Já são outras Então tudo muda A música muda As coisas tomam outro rumo Não é verdade? Então eu O que eu acho Que a simplicidade do samba E de quem fazia samba As coisas mudaram muito Hoje em dia Pelo gramur Que o samba Tomou lugar Nos salões Na mídia Então a rapaziada Que chega agora É levada a esse gramur Perdeu um pouco A simplicidade do samba Ao qual Toquei com o Cartola Toquei com o Nelson Cavaquinho Toquei com o Zequete Então Era pessoa muito humilde E fazia coisas Deslumbrantes E não Deixava se levar Pelo gramur Não era verdade? Era uma cachaça Uma batida de limão Uma conversa Um papo furado E tudo certo Dava certo Mas hoje o samba Tomou um rumo Do gramur E começou a dar dinheiro E aonde dá dinheiro Você vê que a coisa muda Muda até o modo De se vestir Sim Agora eu vou fazer uma pergunta Mudando de alhas Pabugalhos Tem tudo a ver A gente sabe Que tem uma escola De samba aqui De São Paulo Que gravou um samba seu Não sei se é só seu Porque se é parceria Com mais um amigo seu Que foi a única escola Que a gente sabe Que eu não estou me recordando Que foi desfilar Na Sapucai No Rio de Janeiro Eu gostaria que você falasse Um pouco Dessa composição Quanto tempo você demorou Para gravar essa música E cantasse um Desse uma palhinha Dessa música aí Esse samba Foi engraçado Aquele tempo Eu tomava os marafos Tomava os marafos E na madrugada Eu era meio valente Então ninguém me procurava Para nada Tinha medo Tinha até medo de mim Mas aí uns amigos Da Nenê Da Vila Matilde Foram me procurar Lá na Amaral Gugel Para que eu fizesse um samba Eu nunca tinha feito Samba em reto E me deram a credibilidade E eu sempre gostei De enfrentar De enfrentar As aventuras Então apareceu O Marrom O Pelica Filho do seu Nenê O Bonana A garotada Da Vila Matilde Que tinha um grupo Que tocava lá Antes de começar o samba E me deram essa oportunidade E eu fui disputar Com o Marco Antônio Marco Antônio Tinha vindo lá Da Mocidade Alegre Que é meu compadre também Botou o Paulinho Da Nenê Da Vila Matilde Como parceiro E nós fomos Para cima O Marco Antônio Tinha todo o apoio Do Betinho E da mulher Do Betinho Irassema Que era carnavalesco E o marido presidente Mas só que tem Que eu tinha apoio Do cacique Que era seu nenê E botei a garotada Ali em cima E criei a ala jovem E não botei Meu nome no samba Falei que se eu Fosse campeão Daria Os direitos Para a ala jovem Então a molecada Gravou o primeiro disco Com esse Samirreiro Você pode falar um pouco Qual foi o tema E E dá uma palhinha Para a gente Né Dessa daí O dia que o cacique Rodou a baiana É Esse tema Ele é Ele é criado Em cima de um cacique É Lá de Campo Grande Para aquele lá De Mato Grosso É o cacique Juruna Então criaram Um nome fictício Turuna Para não atingir O nome do cacique Ele foi candidato A deputado federal E conseguiu vencer Em cima dos indígenas Do trabalho indígena E ele acabou mudando Quando Foi deputado Mudou toda a história Conforme o estado Que os políticos fazem As ideologias mudam Demais Então foi o dia Que o cacique Rodou a baiana O índio disse Ó Então Dá maior O que o cacique Vai Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê É É Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Eu falei Mas Ó Beba E no rádio Televisão Diz Foi a arte E a imagina Debrutando 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 Oh, maravilha! Aqui é um sambista de verdade, viu, gente? Aqui é muita história pra contar, muita lenha, né? Que já queimou e tem pra queimar também, certo? E eu gostaria de saber também Atualmente Você tá onde? Tá fazendo o quê? É claro que, né? A gente tá vindo de algum show Se tiver algum show pra falar e tal Porque Sambista assim não pode Ficar fora de casa de show, né? Um cara bamba Como você Quero saber o que você tá fazendo atualmente Onde você tá ficando Onde você tá fazendo samba, pra falar a verdade Olha, eu tô às quinta-feira Na galeria Bolivar Fazendo um trabalho Quase como esse aqui Um trabalho de raiz Onde as pessoas Que não tem condições de se apresentar Em lugar nenhum Conforme você já teve lá Vai lá pra tocar sua cuica Seu tamborim Seu pandeiro E cantar também Participar Só que tem que nós não usamos som É tudo no Ao vivo Né? No puro e cru É no couro cru Chega lá, manda o gogó Quem tem gogó Manda Quem não tem bate-palma Mas tá sendo um trabalho Muito requisitado Muito bem explorado Pelo pessoal Tá indo Sambista de todas as escolas Os antigos Né? Que a molecada não fica Porque não tem som Não tem microfone Pra ele ser artista Então lá artista é todo mundo que chega Quem chegar pode fazer seu barulhinho lá Cantar o samba mais belo que já teve Do Vai Vai Da Nenê De São Paulo em geral Do Rio em geral Maravilha É Atualmente Teve um sambista aí Filho de sambista também De um compadre seu aí Que gravou um samba seu Gostaria que você desse uma palhinha Também desse samba Inclusive quem gravou esse samba seu aí foi O Almirzinho Aí eu gostaria de saber o nome da música E que você desse uma palhinha sobre Ah Essa música eu vou dar até risada Essa música tava eu e Almir A gente estava Parece que em santo E ele cantou um Um estribilho dessa música E quando eu vi Ouvi E vi a letra Falei Almir tem uma cara de pau A sedução foi em cima De um romance que o Almir teve Com a mãe do Almirzinho A Madalena quando tinha 15 anos Houve aquele romance Nasceu o Almirzinho Mas só que ele faz a letra Jogando a culpa na menina Então é engraçado essa letra É em mim maior A sedução Almirinho Neto Madinho Xerife E Almirzinho E não esquecendo Alex Leone aqui no Cavaco Meu parceiro Minha companheira Sueli Cavaco Foi você Foi você Que me induziu a seducar Eu não tive a intenção de pecar Quando aconteceu Foi pra lá de bom Pra que te culpar Menina Menina O segredo Você já ouviu velho demais Em pensar perco a tranquilidade Você me querer Louca de prazer E eu te deixar Na saudade Te amo tanto Me chega Me leva Seja como for Me põe nos seus dedos Me faz seu ioiô Sem você comigo É o pior castigo É vida sem vida Minha querida Sou força que canta Sou barbe de medo Sou tudo de criança Sem o seu brinquedo A doce é de granta Sem os seus poderos E sem esperança Morro de medo Medo Palma, 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 palma Mas e o xerife Opa, maravilha, maravilha Agradecendo mais uma vez Hoje ele está aqui Está de olho na gente Aqui no nosso diretor Rico, rico Revista Cavaco de Prata E é o seguinte Pessoal, vamos dar moral Para a revista aí É um cara que acredita Também nos músicos Nos sambistas Dando essa moral Junto com a parceria Com o Mavá aqui Esse mês aqui É o mês de acerola Que zomba, né? Vai ter muito samba Na conversa Aqui no Mavá Quem quiser vir Comer aquele feijoada esperta Tirar aquela onda Tem um site também Que daqui a pouco Eu vou passar para vocês Da revista Cavaco de Prata Agora é o seguinte Manda mais uma sua aí Se tiver alguma inédita aí Que está registrada, né? Porque hoje em dia Você sabe que nego Cresce o olho Manda mais um Mais uma Mais um sambinha seu aí Para ver Mais uma composição Pode ser inédita Para a gente ver Conhecer mais um pouquinho Eu costumo falar Que esse menino É meu cavaco preferido Mas ele me abandona Ele só Mas tem que ganhar O dinheirinho dele Peraí Só não te cortando Tem uma música Que você fez maravilhosa Para o nosso rei Almigui Neto Dá uma palhinha Dessa música aí E quinta-feira Vai estar lá No Alex Leone lá Que o Alex Leone Vai fazer a homenagem lá Na Zona Norte Não sei ainda o endereço Mas é uma coisa assim Mais de coração Mesmo para o mestre Para o nosso rei Uma música maravilhosa Que o Mazinho fez aqui Em homenagem ao nosso rei Almigui Neto O inventor Para quem não sabe O inventor do banjo Para quem ele fez o banjo Colocou o banjo no samba Através daquele banjo do calter E ele fez o banjo do samba É isso mesmo ou estou errado? Isso mesmo Só está bom Essa música foi engraçada Essa música foi uma coisa divina Que encostou em mim Eu fiquei muito abatido Com a passagem do meu compadre E eu não conseguia ver Almimô Eu não Eu não me acostumava Com aquela ideia Eu estava no enterro do Almir Mas fiquei afastado Da mídia De todo mundo E estava eu E o glorioso E o João Paulo também Que nos deixou agora Por esses dias E o João Pedro E eu vendo aquela Aquele gramudo todo Do enterro do Almir Que foi muita gente Umas três mil pessoas O caixão do Almir Lá na frente E o coro comendo O Dudu com banjo Tocando Tinha uns dez banjos Cavaco Viola Sudo Pandeiro Foi o que o Almir queria Mas eu vi Ouvir Fora do caixão Eu vi o Almir rindo Ô compadre Que parada é essa? O nego está me enterrando Aí eu não estou sabendo de nada E eu fiquei muito comovido com aquilo Aí saiu essa música inteira Com letra e tudo Dá uma No triste Adeus do grande poeta Eu viajei No ser virtuos e poesias Contasiante Foi ouvir o povo cantando Suas majestosas melodias No canaro do reino O seu canto emudeceu O nosso rei do pagode Se despediu e disse a Deus Meu canaro do reino O seu canto emudeceu O nosso rei do pagode Se despediu e disse a Deus Mas o seu banjo Jamais vai silenciar Em toda roda de samba O teu som vai recuar Guerreiro do meu salgueiro Agora descansa o paz Tua luz e tua glória Tá escrita no canais Quem entrou para a história Nunca morrerá jamais Eu sou padrão do meu salgueiro Eu sou padrão de neto Tu não morrerá jamais Muito obrigado, Rico, também pelo espaço aí, a família Acerola que zomba, agradece. Hoje aqui, daqui a pouco, vamos iniciar também os trabalhos aqui, né? Daqui a pouco, depois da gravação, falar um pouco também da revista Cavaco de Prata. O Rico hoje, ele está aqui de diretor, o entrevistador é o Acerolinha aqui. E vamos nessa daqui, é o seguinte, para quem quiser entrar no site aí, www.revistacavacodeprata.com.br. Olha o zap, que lindo, certo? É 11. São Paulo, certo? 9, 51, 58, 48, 29. Vou repetir mais uma vez, www.revistacavacodeprata.com.br. O zap é 011-95-158-4829, certo? 9, 51, 58, 48, 29. É só acessar lá e dar essa moral. Vamos enxerrar? Vamos enxerrar assim, é o seguinte, malandro é malandro, mané é mané. Eu vou enxerrar aqui, eu fiz uma música aqui que eu vou terminar aqui, que para quem não sabe também é meu padrinho aqui, Mazinho Xerife. Valeu, Rico mesmo. O padrinho tinha que estar comigo nessa iniciativa aí, nesse espaço aí que vocês cederam para a gente. Sempre ele é meu primeiro convidado. Então, eu vou fechar assim, um pouco diferente das programações que você costuma fazer. Faz um ré maior aí, Alex Leone. Partido alto. Para vocês verem que aqui não é mentira. Malandro é malandro, mané é mané, o verso sai na hora. Quem sabe, sabe e quem não sabe. Eu fiz mais ou menos uma cabeça de uma música assim. Não é para ninguém roubar minha ideia não, hein? Mamãe jogaram macumba, vovó foi lá no terreiro, mamãe jogaram macumba, vovó foi lá no terreiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Mamãe, faz favor, vai ver vovó no terreiro. Fazer um trabalho pra mim, pra salvar o corpo inteiro. Tem, 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 tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Olha que mazinho xerife, tu é um grande partideiro. Venho aqui pra São Paulo, mas tu é do Rio de Janeiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Olha que revista, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Eu trouxe o Alex Leone, toca tantos e também o Pantheiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. É isso aí, maninho. Tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro. Tem, tem, tem macumba aí, que zumba de madingueiro.